Música Oi cara de boi! Hoje a gente vai fazer várias decorações de unhas bem fáceis Usando nova coleção de risque Muitas de mim São cinco cores bem diferentes uma das outras E a mensagem dessa nova coleção é mostrar a nossa multiplicidade Nós não somos de um jeito só Somos múltiplas, somos várias dentro de nós mesmas Então a gente não precisa seguir estereótipo nenhum Podemos ir pra balada durante a semana E cestar em casa assistindo TV Hoje eu posso querer pintar todos os meus dedos de uma cor só Amanhã eu posso pintar cada dedo de uma cor diferente Hoje eu posso querer tá mais básica Amanhã eu posso querer decoração em todas as minhas unhas Somos várias E é isso aí mesmo Então vamos nessa! Com certeza meu esmalte favorito da coleção Hoje sim, amanhã talvez, é como um céu estrelado Ele é um azul tão lindo, com um brilhozinho tão pequeno Que parece que você tá entrando o universo adentro Por isso eu peguei algumas estrelinhas Coloquei ali com esmalte ainda molhado E fiz algumas bolinhas com a ponta do pincel bem pequenininha No outro dedo eu só fiz as bolinhas E por cima joguei um pouco de glitter Daquela mistura que a gente fez lá pra outra unha Nunca decorei uma unha tão rápido na minha vida E nunca vi uma unha tão linda assim Porque eu amei e essa unha tem tudo a ver comigo Eu acho que pra mim qualquer coisa seria hoje sim e amanhã talvez Porque eu sou assim, eu mudo de ideia o tempo todo Agora eu penso uma coisa, daqui a pouco eu penso outra Porque daí acontece alguma coisa na minha vida que me faz mudar de ideia Quase tudo na minha vida não vão falar qualquer coisa Porque todos os dias eu vou comer E todos os dias eu vou no banheiro Então... E todos os dias você me ama E todos os dias eu te amo Mas em questão de gosto e opinião Tudo é hoje sim e amanhã talvez Hoje eu posso gostar de preto, amanhã talvez Hoje eu posso gostar de amarelo, amanhã talvez Hoje eu posso gostar de pudim, amanhã talvez Quando eu era criança eu não gostava de figo Hoje eu gosto de figo Amanhã, talvez O figo me representa Me poupe, mas quem me dera Quem diria que um cinza ia ficar tão bonito na nossa mão, né? Pra fazer a decoração, primeiro eu vou pintar tudo de preto Eu pinto a unha inteira procurando não borrar Mas se borrar essa parte não tem problema não Espera secar e agora você vem com me poupe, mas quem me dera E passa na unha também, só que você vai deixar uma bordinha preta ali pra ficar bem visível A primeira mão nunca fica certa, mas na segunda a gente ajeita tudo que tem que ajeitar E se não ficar 100% reto não tem problema porque depois a gente vai fazer uma outra parte que vai deixar tudo muito lindo Ficou desse jeito aí, pode terminar aí a decoração Se você quiser você pode fazer uma francesinha preta na ponta que fica muito bonita e pode terminar por aí também Mas eu peguei ali meu grampo, meu amigo grampo e fiz algumas bolinhas na lateral Por isso que eu disse, que mesmo que não ficasse reto, ia ficar legal E é como se você criasse um babadinho preto em volta da sua unha E fica muito fofo e muito bonito Moderno e chique Me poupe, mas quem me dera eu acho que são festa Porque festa pra mim é muito difícil me tirar de casa pra ir Eu me abraço no sofá e falo Não, vou! Aí quando eu chego lá eu tô Show, 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 show E pode ser festa de qualquer coisa, isso que é pior Porque eu não gosto de pagode, por exemplo Mais uma vez, me arrastaram pro churrasco de pagode E a hora que eu dei por mim, eu tinha feito amizade com os caras que estavam tocando E aí eu tava lá no meio da rodinha, pegando um cavaquinho e falando Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar Que no caso isso nem é um pagode Mas eu tô aqui, a única coisa que eu sei tocar Carregado no básico nunca foi tão bem definido Porque esse dourado, ele é muito lindo E ele também é bem discreto Os brilhinhos deles são bem pequenininhos e fazem com que a unha fique cintilante Mas sem chamar muita atenção, embora seja um douradão lindo Eu passei duas camadas de esmalte na minha mão e ficou assim, bem lindo Olha só esses brilhozinhos se movendo Fica muito legal e eu nunca vi brilhinhos tão pequenininhos Usando aquela ponta redondinha de um grampo, sabe? Como boleador, eu vou pegar tinta vermelha e vou fazer uma florzinha padrão Com cinco pétalas lá no centro da unha Vou fazer uma menorzinha com quatro pétalas ali nas laterais, uma em cada lado E outra maiorzinha ali embaixo No espaço que sobrou eu vou fazer alguns pinguinhos Eu vou fazer entre as flores e eu vou descendo nas laterais Aí usando o mesmo grampo e tinta branca eu fiz o miolinho E com um pincel pequenininho desenhei algumas folhas É uma arte clássica e muito fácil, não tem como errar E combina muito bem com o dourado embaixo Porque vermelho e dourado são tudo de bom O item de beleza que eu uso mesmo quando eu tô saindo carregada no básico É cílios postiços, com certeza Já falei isso algumas vezes aqui nesse canal Posso estar de cara limpa, mas eu estou de cílios postiços Saudades, passou Um dos verdes cremosos mais bonitos e diferentes que eu já vi Muita gente perguntou assim Esse verde parece com o que? E eu falei, eu não sei te dizer com o que parece É um verde, um verde diferente Um verde, é um verde que é só esse verde assim, sabe? Ele é bem diferente, bem bonito E ele cobre muito bem as unhas Duas camadas, tá show de bola E pra fazer essa decoração Você vai primeiro passar uma base transparente na unha E aí você pode fazer de dois jeitos Você pode botar uma gotinha Fazendo uma bolinha E aí puxar duas extremidades pra fazer uma folhinha Ou você pode fazer direto com o pincel Então você já vai desenhando com o pincel ali Formando a sua folha E você vai fazer uma em cima da outra Ligando as duas como se fosse um raminho Um raminho de arruda talvez Sim, é bem parecido até E aí você faz uma folha pra um lado Uma folha pro outro lado Uma folha pro outro lado Uma em cima E tá pronto É bem fácil de fazer Não tem muito jeito de errar E como a unha é bem pequenininha Fica bem legal Pra finalizar e dar um detalhe mais legal ainda Eu coloquei algumas bolinhas do lado Não esperei secar tanto tempo quanto eu devia Porque logo em seguida eu já passei a base E isso acabou movendo algumas coisas de lugar Mas no final, depois ficou tudo muito lindo e muito certo E dá pra você fazer em uma unha só ou em todas Saudades passou é os meus rolês de adolescência E quando eu era adolescente a gente ia pra uns bars aqui no meio de Curitiba Que toca muito rock Eu fui uma vez num bar de rock e eu achei muito legal Porque era Halloween E aí foi incrível e nananá Quando eu tinha 18 anos E aí no ano passado eu falei Saudades de ir nesse lugar Aí quando eu cheguei lá Tava todo mundo se batendo Me empurrando Tava o calor do Daniel E eu falei Passou E nunca mais voltei lá E falei Tudo bem Eu vivo assim Eu boto CD de rock em casa Quando eu quiser Passou De monatom em salto É um rosa Que de longe parece um vermelho Combina muito com o meu cabelo Porque ele é exatamente assim também Ele é cremoso E é bem fácil de passar Ele fica homogêneo bem facinho E duas mãos são mais que o suficiente Pra fazer a decoração Eu peguei uma esponjinha Cortei um quadradinho dela Em metade da esponjinha Eu passei uma base transparente Na outra metade eu passei o esmalte E aí eu trouxe o esmalte um pouquinho pra cima Entrando onde tem a base Pra gente criar um degradê Aí é só você posicionar em cima da sua unha E dar uma batidinha de um lado pro outro Que ele vai ficar um degradê bem bonito Em um potinho eu misturei todos os glitters que eu tenho na minha casa Botei glitter rosa Botei glitter prata Botei glitter prata de outro tamanho Quanto mais variedade você conseguir Mais bonito vai ficar Misturei tudo Peguei o pincel E apliquei bem na divisória ali Bem no meio É só encostar e ir empurrando O ideal é que não fique nenhuma marcação Então você pode espalhar E deixar que alguns brilhinhos vão um pouquinho mais pra lá E passei Depois eu coloquei algumas gotinhas de base E botei algumas estrelinhas E olha só que bonito que ficou Moletom e salto é uma quebra de estereótipo Moletom se usa com tênis Salto se usa com saia E você juntar os dois É algo que não se espera Mas fica muito legal O que mais na minha vida Também é uma quebra de estereótipo Eu acho que eu sou 100% Uma quebra de estereótipo Eu amo desenhar Amo videogame Amo desenho animado E eu tinha tudo pra criar um canal Bem nerd Mostrando gameplay Mostrando qualquer outra coisa Que não fosse um canal de beleza Mas não tô aí Fazendo vídeo de material escolar kawaii Que eu também amo E me maquiando E fazendo caixinhas no cabelo Então eu sou tipo um moletom e salto Ah é Minha banda favorita é System of a Down Vou botar um pedacinho pra vocês Não vou não Porque tem direitos autorais É verdade Mas é alguma coisa de você ir Eu assisto o desenho da Barbie E eu acho incrível Ninguém Absolutamente ninguém Eu assisto o desenho da Barbie Eu vou abrir meu coração pra você Eu sempre achei que eu tava errada Durante a minha vida inteira Desde que minha mãe falou assim Agora você pode escolher sua própria roupa Eu falei Tem alguma coisa errada comigo Porque num dia eu ia comprar uma roupa E eu falava assim Ah agora eu gosto de tudo brilhante Eu ia lá e pegava toda a sopa de lantejoula De plástico neon E aí passava uma semana E eu falava assim Agora eu decidi que eu vou usar só moletom E depois eu falava Vou usar só preto Aí do outro dia eu falava Ah eu não gosto de preto Eu quero cor Eu usava tudo colorido Eu pensava Parece que eu não tenho norte pra seguir Parece que eu sou uma pessoa perdida E eu vou te falar uma coisa A minha vida ficou muito mais divertida Depois de anos tentando brigar com a minha própria essência Eu parei e pensei Isso é quem eu sou Eu sou múltipla Eu aposto que vocês também são múltiplas da maneira de vocês E eu sou assim mesmo Eu não preciso seguir nenhum estereótipo Eu não preciso seguir ninguém Eu posso ser quem eu quero ser Eu posso ser quem eu estou sendo nesse momento E amanhã eu posso ser totalmente diferente E tá tudo bem Porque é isso que me torna única Então me conta aqui embaixo Quais são as suas versões que te tornam única Um beijo Tchau 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 Tchau